Música Gente, tô aqui relembrando a infância Mais um aí, ó Quem conhece esse aqui? Acho que muita gente já deve ter brincado disso, né? Não é possível que as pessoas mais velhas não tiveram um desse, né? Era uma sensação quando a gente era criança Na época de escola, eu só usava essas calculadoras Fazer prova escondida E quem ainda tem o primeiro celular que ganhou na vida? Esse aqui foi de 2000 e... Acho que foi 2007 É, 2007 Foi o primeiro telefone que eu tive E esse é Nostalgia Câmera top de VGA A pessoa toda embaçada quando tirava foto É... Não tinha nem bluetooth, nem infravermelho E só cabia três músicas, né? Ui, ui Tchau, tchau Tchau, tchau Bom dia, gente Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Pra desejar, sim Um ótimo dia pra vocês Ainda dá tempo Um bom dia, né? Um ótimo dia Um ótimo final de semana, né? Sabadeiro por aqui E ontem passei uma tarde Olha, olha esse cabelo Lisíssimo, né? Passei Vamos lá na... Na Chai Na Chai e na Marcele Acho que é Marcele o nome dela Não é Marcela Mas enfim Vamos lá Fiz o cabelo Fiz a sobrancelha Ó, cada uma faz uma coisa lá Ó Com a sobrancelha feita E esse cabelo liso É vida, né? Então é isso Agora eu tô aqui Seguindo a rotina normal do dia Me contem aí O que vocês andaram fazendo esses dias Se tá tudo bem com vocês Espero que estejam todos bem, tá bom? E tenham todos assim Um resto de sábado Um domingo Maravilhoso Mega abençoado Tá bom, gente?